Os manifestantes antigovernamentais no Iêmen não desistem, apesar da violência repressiva. Aden, no sul do país, é reduto da oposição contra o presidente Salih Abdullah Saleh no poder há 32 anos. Na sexta-feira, 52 pessoas morreram e 200 ficaram feridas, em Sana, na capital, por disparos contra manifestantes. Os ataques vieram manchar a possibilidade de negociações, diz a oposição. Não há hipótese de dialogar com um governo violento. O presidente do Iêmen, Ali Abdel HaSaleh, alvo principal dos dias da raiva no país, disse estar extremamente consternado pelo que aconteceu depois das orações de sexta-feira no bairro universitário, mas ressalvou que a polícia não estava presente e não disparou sobre os opositores.